E aí, pessoal? Eu estou por aqui, chega aí bem, eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês, galera. Está aqui com um novo vídeo pra vocês de Minecraft. Hoje nós estamos com uma coisa diferente no Minecraft que eu nunca vi antes. Eu não sei se você já viu antes, mas eu nunca vi antes. Eu não sei se alguém já fez vídeo disso antes. Tomara que não, porque eu quero ser a primeira aqui a fazer nesse YouTube Brasil, tá? Seguinte, hoje nós vamos fazer um vídeo de parkour. Não é o parkour normal. Você que me conhece sabe que... É... Eu faço parkour, né? Eu fazia parkour. Eu era profissional no parkour. Até que eu fiquei uma bosta no parkour. Fiquei uma merda no parkour. Do nada. Então hoje nós vamos chegar no nível de parkour que eu não sei se eu tenho. Que é fazer parkour de cabeça para baixo. A gente está na versão 1.10.2 do Minecraft. E eu quero ver se eu consigo fazer um parkour de cabeça para baixo. Porque tem como a gente ficar de cabeça para baixo na 1.7.2. Então, se você conseguiu ler o título desse vídeo antes que eu me esqueça. Você é foda. Você é demais, tá? Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Soco, soco. Bate, bate, soco, soco. Vira, vira. Então, seguinte. Eu estou desfocada. Foca de novo em mim. Eu estou aqui. Focou, focou. Então, vamos para o mapa. Seguinte. É este mapa aqui. Né? É um mapa de parkour de cabeça para baixo. Tem cerca de 5 levels, né? 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade eu fiz tudo errado. Aquele é o 5, esse é o 4, aquele é o 3. Eu não sei nem se eu vou passar no primeiro para chegar no 5. Tomara que sim. E tem 3 bônus levels. Eu acho que eu não vou nesses bônus levels. Porque eu acho que eu não vou conseguir nem passar no primeiro. Mas não custa tentar, né? Aqui estão as instruções aqui. Informações, né? Play. Se compreender, não cheat. Ao invés... Não sei o que você realmente precise. Dificuldade. No peaceful. Game mode 2. Não uso cheat. Mods, no caso, exceto optifine. E vamos começar aqui. Está no peaceful. Começar o level 1. Só para a gente ver o que acontece. A gente está de cabeça para baixo, pessoal. Eu vou ficar de cabeça para baixo aqui só para... Não, mentira. Vou não, vou não. Está tudo bem. Sneak to jump. Nossa, é realmente. Tipo, ficar em shift para pular. Ok, então... É isso? Nossa, quase que eu passei. Quase que eu passei. Ok. Então eu não posso segurar o shift. Porque se é um pulo, a gente não segura o pulo. Na verdade a gente segura o pulo. Mas se a gente pular no shift, a gente não segura o shift. Porque a gente não consegue pular no shift no Minecraft, né? A gente pula bem meio, ou seja... Não segura o shift. Eu acho que é isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Consegui. Consegui. Ok, ok. Consegui. Passei. E se eu quiser fazer, tipo... Oh! Oh! Eu tentei burlar o mapa e não deu certo. Por que eu tentei burlar? Isso não é bom. Eu vou ter que ir bloquinho por bloquinho. Porque se eu for citar, não vai dar certo. Ou será que dá? Dá para eu dar sneak aqui? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Dá para eu dar sprint? Dá, dá, dá. Só que eu perdi o equilíbrio. Vamos tentar fazer um sprint louco aqui? Ok. Vamos tentar fazer um sprint para a gente passar os blocos aqui? Ai, meu Deus. Não. Não dá para roubar no mapa. Não dá para roubar no mapa. Pensei que dá, mas não dá. Pelo visto, a gente vai passar o primeiro level até fácil. Eu estou falando isso e quando vem fica mais difícil. Eu vou ficar bem triste. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas que eu errei. É pior que... É tipo assim. Eu estou de cabeça para baixo. Eu fico olhando para cima do bloco para tentar subir nele. Aí, aqui na vida real, eu faço isso aqui. Eu fico tentando subir assim. Sabe? Tipo, me abaixar aqui para dar certo. Pronto. Ai, errei. Não. Oh! 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 Não! Nossa, eu potei o shift pensando que ia me segurar no bloco. Eu não me segurei no bloco. Eu caí só um pouquinho mais. Ok. Então, não dá para a gente segurar o shift. A gente tem que só subir. Ou seja, não tem como a gente ter equilíbrio. Né? A gente tem que ter equilíbrio do nosso corpo. Eu só morri três vezes. Eu estou até bem, né? Vamos correr. Não, não deu certo. Nossa, droga. Eu estou indo até bem. Então, eu não vou nem reclamar, né? Você não reclama enquanto você está indo bem. Calma. Está tudo certo. Pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, se vocês estiverem gostando desse parkour de cabeça em baixo, que é um desafio do caramba, não esqueçam de deixar o seu like aí embaixo, que eu morri! Ai, meu Deus! Calma. Eu fico nervosa em coisas assim, porque eu nunca sei o que fazer. Ah! Eu pensei que eu não ia me irritar, eu já estou me irritando. Tá, eu pensei que eu não ia me irritar, eu já estou me irritando aqui. Ok, então dá para a gente usar o sprint. Só que eu tenho medo de usar o sprint e dar tudo errado. É, eu tenho muito medo disso. Viu só? A gente passou por um fio ali. Calma. Ah, meu Deus! Deu certo, deu certo. Pior que eu vou me abaixando aqui também, isso pode complicar no jogo, né? Eu vou me abaixando aqui na webcam, né? Ó, a gente corre aqui, corre aqui. Ah, droga! Que saco! Meu Deus! Eu vou tentar mais rápido, eu vou tentar ir mais rápido. Vocês confiam em mim? Pois eu não. Ah, consegui! Meu Deus, como que eu fiz isso? Eu não sei, mas eu fiz! Calma! Aqui, aqui está bem, hein? Meu Deus, que voz estranha que eu fiz agora, né? Desculpa, é a minha voz de nervosismo. Esse é o último pulo para chegar no botão. É o último pulo para o botão. Consegui, 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 consegui! Botão lavou! Cliquei! Nossa, completei o level 1! Ok, eu consegui completar o level 1. Tá tudo bem. Yellow bloco é direct to the gallery. Ok, então adicionou um bloco amarelo para a galeria. Set your spell point. Bloco amarelo, set o nosso spell point. Ok. Então, aqui vai liberando blocos onde a gente vai conseguir fazer as coisas. Tipo, vai ter uma habilidade diferente que era a bala crua. Pensando que não podia ficar pior, né? Mas o amarelo, ele coloca o spell point. Level 1, a gente completou. Vamos para o level 2. É esse aqui. Começar o level 2. Eu não sei se é necessário. Tem um bloco amarelo ali. O bloco amarelo dá spell point. Isso é bom. Isso é bom. Tá aqui no chat, ó. Esse bloco amarelo é spell point. Ok, então tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo zen. Tá? Eu consigo passar aqui. Eu só quero chegar naquele spell point ali. A gente mal começou o mapa, eu já quero chegar no spell point. Esse é a definição da minha vida. Calma. Eu tenho que correr pra lá, eu acho. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Ah! Por isso que tava dando errado várias vezes. Porque eu tava segurando shift, ó. A gente tem que fazer... Eu não segurei nada dessa vez. Dessa vez eu nem pulei. Aqui. Consegui! Nossa, consegui. Ok, tá tudo sob controle. Ok, então eu não precisava nem pular pra passar por isso aqui. Mas eu pulei. Então vai assim mesmo. Ok. Pra ir pra aquele bloco amarelo eu tenho que correr. Ai, eu bati nele. Não funcionou. Droga. Ok. Eu tenho que correr pra aquele bloco amarelo pra ele funcionar. Né? Eu tô quase cagando aqui. Vocês tão vendo a força que eu tô fazendo? Tipo, abaixando aqui pra coisar? Tô quase me cagando aqui. Quase 20 mortes depois eu consegui chegar aqui. Diário de viagem aqui, viu pessoal? Do futuro. Se eu conseguir fazer esse pulo... Eu vou cagar duro. Ai, errei, 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 errei. Tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Pera, 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 pera. Pera, pera, pera. Calma. Eu errei, mas a vida me deu uma segunda chance. Tá? Ó. Eu vou... Descei e correi. Consegui! Spawnport! 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 Ó. Ele disse Spawnport. Calma. Ele vai dar Spawnport. Se ele não der Spawnport eu vou ficar tão brava porque não apareceu nada sobre Spawnport aqui. Eu vou ficar tão brava. Ó. Mais uma aqui. Meu Deus, pessoal. Ó, eu aprendi a fazer um sprint e coisar aqui nesse meio tempo que eu morri 20 vezes pra depois voltar aqui pra vocês. Eu aprendi a correr, né? Isso é uma coisa boa. Eu me sinto uma criança. Ok. Então eu posso descer aqui e vim pra cá. E agora o último. Ui! Não, ó. Spawnport! Ele falou que tinha Spawnport. Ah, tem mesmo. Muito bem. Eu gosto assim. O mapa de palavra. Se a gente chegar no level 3, eu vou dizer que a gente vai terminar o mapa inteiro. A não ser que o level 5 seja de sacanagem aqui comigo, né? Ó, consegui, consegui. Agora a gente... Ah, acertei o botão. Hoje eu ia errar. Vocês viram que eu ia subir direto? Porque eu esqueci de apertar o shift. Meu Deus! Eu esqueci de, tipo, dar sneak, que é, tipo, agachar. Eu esqueci. Eu esqueci. Eu tô tão aliviada. Vamos ver o que que adicionou a galeria agora. Me dá náusea. Ok, o bloco verde me dá náusea. Eu tô pensando que não podia ficar pior, né? Vamos no level 3, né? Que é o que falta. O verde, ele me dá náusea. Então a gente tem que ir rápido. Ou ele vai me dar náusea? Ele já me deu náusea. Deixa eu ver. Ok, ele me deu náusea por 7 segundos. O que não é bom, né? Mas a gente tenta. A gente tenta com náusea mesmo. Porque vai ter dois blocos de náusea aqui na frente. Então o jeito é a gente se virar, ó. Ó, pessoal. Ó, pessoal. Náusea, lá vou eu! Náusea, lá vou eu! Tem que ser rápida pra não ficar com muito tempo de náusea. Ó, aí. Consegui, consegui. Tem um spawn point ali. Se eu conseguir passar por essa náusea, eu vou conseguir passar por tudo agora. Tem spawn point. Spawn point. Se eu errar esse spawn point, eu vou ficar... Aê! Spawn point, hein? Falou que é spawn point. Eu tô pegando a mania disso aqui, sabia? Não tô nem mais me preocupando em errar. Porque eu já tô... Já tô profissional nisso aqui, nesse parkour de cabeça pra baixo. Quero ver no parkour normal. Quando eu passo o parkour de leve, eu me lasco, né? Tô com náusea aqui. Então tá bom. O que que eu tava falando mesmo? Ah, é. Eu tô ficando profissional nesse parkour aqui. Ou já falei isso? Eu não lembro. Eu tô muito profissional. Não, morri. Foi só eu falar. Eu quero ver um dia eu passar por esse parkour aqui sem nem morrer, né? Eu tô louca hoje, desculpa. Eu queria... Eu queria ver passar por... Eu quero ver passar um nível desse parkour aqui sem eu morrer nenhuma vez, né? Porque, ó, pelo visto tem, tipo assim, death counter ali do lado. E pelo visto o cara pra chegar nesse nível, ele morreu só 19 vezes. Eu já morri 33. Isso é ruim? Talvez seja, né? Vamos ver se esse death counter vai mudar quando a gente for pro próximo level? Talvez não. Tomara que sim, né? Eu não tô nem mais prestando atenção onde foi que eu morri ou o que eu tenho que fazer. Eu tô só vivendo, sabe? Tô com medo de passar por esse bloco aqui e dar errado. Boa. Ó. Aqui. O de nausea. Eita, vai ser um problema pra apertar aquele botão ali, mas eu vou tentar. Boa. Apertei o botão. 3. A gente foi rápido nesse 3, né? Ahn... Qual o bloco que apareceu aqui? Apareceu o Gleeve? Blinds you totally... Ah, não! Lascou agora! Ele vai dar blindness. Eu não vou enxergar nada. Eu não vou enxergar nada. Como que ele quer que eu passe? Quer que eu seja... Enxergadora do escuro? Eu não sei qual que é o nome que dão pra isso. Vampiros? Vampiros enxergam no escuro? Ok, então ele me dá blindness mesmo. Eu tenho que decorar onde que é o bloco pra não dar bosta. Vamos ver se eu consigo passar por esse aqui sem morrer? Provavelmente não. Mas eu quero fazer o meu teste de sobrevivência aqui. Pra ver se eu consigo ser boa. Ok, tem um bloco preto aqui. Mas antes vamos ver aonde que a gente vai depois do bloco do preto. A gente vai pra esse lado de cá, ó. Não, já errei aqui a minha tentativa de fazer a vida dar certo. Se você tentar jogar nesse mapa aqui, eu vou dar uma dica pra vocês. Uma dica de profissional aqui já do mapa. A dica de profissional do mapa é o seguinte. Você não segura o shift. Você clica uma vez e ele já vai. Aí você só anda, entendeu? Você não precisa ficar segurando shift não. Porque eu sei que vocês vão ter mania de ficar segurando shift. Eu sei que... Porque eu tive a mania de ficar segurando shift, né? Aí eu errei várias vezes. Ó, cegueira de novo. A gente tem que chegar aqui. Quanto tempo de cegueira? É tipo um segundo de cegueira. Então tá tudo bem, né? Ó, pessoal. Eu quero contar uma coisa pra vocês. O canal hoje em dia tá indo tão bem. Eu queria agradecer a vocês. Aproveitar esse momento aqui. Tá vendo? Eu passo o momento pra agradecer e comentar aqui com vocês. Eu já morro. Eu fico triste com isso, né? Eu não posso nem desabafar sobre a vida. Porque eu me desconcentro. Eu acho que eu consigo terminar o mapa. Vocês confiem em mim? Se vocês confiem em mim, bate aqui. Bateu? Bateu aí, pessoal. Obrigado por bater na minha mão aí. Tem outro spawn point aqui? Eu já passei por esse spawn point? Não, né? Se eu tô passando por ele de novo... Burra pra caramba. Né? Tá perto do final. Tá perto do final. Eu pensei que ia ser mais difícil. As pessoas reclamam tanto desse mapa aqui que vocês mandaram no Twitter, pessoal. Ó. Preto. A gente... Deixa pra lá. Ou, ou, cegueira. Cegueira. Ok. Passei. A gente vem pra esse aqui. Agora a gente clica o botão. Passei! Level quase completo. Agora o último level. Vamos ver. Vai te matar se você ficar 4 segundos embaixo dele, ok? Então temos um problema aqui. Não posso ficar 4 segundos embaixo do bloco vermelho. Será que eu consigo fazer isso? Eu não sei. Vamos pro último level. Que é o level 5. Não posso ficar 4 segundos. Tá. Vai. 1, 2, 3... Nossa, não fiquei nem 4 segundos. Já morri. Ah, não. É 4 milésimos. Ok. Então a gente... A gente tem que chegar nele e já clicar shift. Ok. Então é isso. A gente tem que chegar nele e já clicar shift. Eu não posso ter tempo nem de respirar. É isso que o negócio quer dizer. Não é 4 segundos, não. É 4 milésimos. Ok. Calma. Eu vou pro bloco vermelho se eu vim daqui? Eu acho que não. Ok. Então tá tudo bem. Eu queria ter certeza que eu não ia pro bloco vermelho. Pra eu não... Ah... Morrer. Eu vou ter que ir logo. Ai, meu Deus. Ah! Mas eu ia clicar! Ah! Eu só tava precisando de equilíbrio. Tudo bem, então. Mas que caramba, viu? Eu tenho que chegar nele e já clicar. Tenho que chegar nele e já clicar. Ok. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Meu Deus. Eu tô ficando acostumada a ir correndo assim agora. Por causa do bloco vermelho subindo a lagoa. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou ficar 10 anos nesse aqui, provavelmente. Ó. Chega nele e clica aqui. Chega nele e clica aqui. Ok. O bloco vermelho é uma coisa que eu não posso gostar mesmo, né? Aí eu fico meio triste. Porque assim... Eu não sei se vocês sabem, mas a minha cor favorita é vermelha. Aí eu fico meio triste com isso. Só que drag. Oh, 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 oh. Aí, deu certo, deu certo. Eu só quero achar os palpantes. Os palpantes aqui, pessoal. Consegui os palpantes. Isso que importa. Com me torta. Aí, pessoal. O último level é um dos mais difíceis pelo visto. Só que nada é imbatível. Para pequenar, bom case. Ok. Ó. Eu tenho sempre que me lembrar que o bloco vermelho, eu não posso ficar tempo nele. Porque se eu ficar tempo nele, é da bosta, entendeu? Tem que ficar... Tipo assim, eu chego nele e eu clico. Eu chego nele e eu clico. Eu chego na amarela. Ó, spawn point. Spawn point. Eu tô profissional. Acho que agora, a partir de agora, eu não vou morrer mais, não. Quando eu ver, eu morro. Só porque eu falei. É porque eu sou uma desgraça aqui mesmo, né? Ai, meu Deus. Ok, tá dando certo. Tá dando certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Uou. Preto. Eu tô muito contente com isso aqui. Eu vou começar a ir descontrolado de toda a felicidade com todo esse negócio. Botão. Level 5 completo. Eu vou até nos bônus agora. Só porque eu consegui passar por isso tudo. Cadê os bônus? Olha aqui. Bônus levels. Olha aqui, pessoal. Ha! Quem disse que eu não ia conseguir passar por tudo? Eu passei por tudo. Você confiou em mim? Bate aqui. Eu sei que ninguém confiou em mim, né? Porque, tipo assim, eu sou eu. As pessoas não costumam confiar em mim. Esse pê é bônus level. Náusea. Vamos, náusea e parkour. Parkour de náusea. Tá bom. Isso é fácil. O parkour de náusea deve ser relativamente fácil. Eu acho que eu desisto. Eu não tô nem aí mais. Eu quero saber. Eu não ligo. Vamos voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu não ligo mais. Eu não quero mais passar por isso aqui. Olha só. Eu passei pelo mapa inteiro, pessoal. Eu não quero mais, tá? Eu passei pelo mapa inteiro. Isso é só bônus. Não é necessário. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo, por favor. E deixa seu like. E eu dou pra esse vídeo aqui. Tchau!